Sejam muito bem-vindos, aqui é o Abrigo 76, eu sou o Daniel. Nesse vídeo eu vou ensinar um efeito pra vocês, que é o efeito de isolamento de cor. Nós vamos pegar uma cor no vídeo, vamos deixar ela totalmente colorida e saturada, e o resto do vídeo vai ficar todo em preto e branco. Além disso, eu vou te ensinar também a fazer um efeito, onde você vai do preto e branco para o colorido, então não saia do vídeo antes do final. Se você curte essa série e não deixe de apoiar, dá um like no vídeo, compartilha e se inscreva no canal. Além disso, tem uma playlist. Clica aí na playlist, acessa, vê os vídeos que tem, sugira novos vídeos, dúvida nos comentários e vamos ao vídeo. Eu apliquei esse efeito em dois vídeos e o resultado que vocês vão ter será algo semelhante a esse aqui. Percebam que mesmo em movimento, toda a seleção do vermelho está funcionando tranquilamente, inclusive em partes pequenas como a boca. E eu fiz também esse efeito com o amarelo, pra você ver que não funciona somente com vermelho, assim, com qualquer cor. E além disso, aquele efeito que eu falei de colorir a imagem depois, eu vou mostrar nesse vídeo. Então, não saia antes do final. Pra fazer esse efeito, a única coisa que você precisa é do seu vídeo e que ele tenha uma cor dominante. No caso desse vídeo aqui, nós temos essa cor em vermelho, mas as cores não são só vermelho. Tem vermelho, vermelho escuro, quase preto aqui, tem um vermelho mais claro. Então, nós temos que fazer uma seleção, onde essa seleção pega várias cores. E esse efeito é bem simples. E eu volto a dizer, não sai no início do vídeo, pra aprender a fazer a animação também. E pra adicionar esse efeito, é bem fácil. No próprio clipe, tem esse botão FX. Você vai clicar nele. E dentro aqui, tem todos os efeitos disponíveis no Vegas. Além disso, tem algumas outras pastas aqui. E em breve, eu vou trazendo mais vídeos, mas vocês podem testar todos e sugerir vídeos com um efeito em específico. O que nós vamos usar para selecionar a cor é esse aqui. Corretor de cor Vegas secundário. Caso o seu Vegas não esteja traduzido, eu tenho um vídeo onde eu ensino a traduzir o Vegas para português. Vai estar aqui na descrição do vídeo a playlist do Vegas. Então, é só clicar, acessar e assistir. Depois de clicar no corretor de cor do Vegas, você vai clicar em adicionar. Clicam em adicionar. Esse corretor de cor, ele vem aqui pra cima. Depois é só dar ok. Nós temos agora o corretor de cor secundário. Temos os parâmetros aqui. E temos os parâmetros personalizados. No fundo, vai dar no mesmo usar esta tela ou esta. Então, vamos fazer primeiro com esta e depois com a próxima. Agora, vamos clicar neste botão selecionar intervalo de efeito. Você vai clicar uma vez. Ele vai transformar isso aqui em um conta-gotas. Você vai clicar no vermelho mais próximo de todos os tons. Ou seja, um vermelho intermediário. Eu vou clicar neste vermelho aqui. Nada aconteceu. Mas agora, você vai clicar aqui em mostrar máscara. Quando você clica em mostrar máscara, o que está em preto não está selecionado. E o que está em branco é o que está selecionado. Se nós fôssemos fazer qualquer coisa agora, não afetaríamos a cor inteira. Porque não está tudo selecionado. Vamos clicar nesta seta aqui de limitar luminância. O grave aqui é o vermelho com menor ou maior luminância. Ou seja, mais claro ou mais escuro. E o alto é justamente a parte com mais luminância. Eu vou deixar passar o máximo que eu posso. Em suavizar, você não vai precisar mexer em nada. Porque você já deixou tudo aqui no máximo. Outra opção que você tem é de desativar a luminância. Vamos deixar ativada por enquanto. E depois vamos ver a diferença ativando e desativando. Em limitar a saturação, nós temos os mesmos controles. Cores mais escuras. Cores mais claras. Então, vamos à esquerda. Observe que começamos a pegar cores fora da roupa. Eu vou voltar um pouco. O alto é a mesma coisa. Suavidade vai funcionar porque o alto eu não fui até o final. Então, eu vou utilizar um pouco de suavidade. E esse último controle refere-se a matiz. Refere-se a cor vermelha. Eu vou tentar alterar um pouco. Para poder ver quanto eu consigo melhorar essa seleção. Eu não quero que pegue o rosto. Caso a seleção não fique boa, só é da CTRL Z. Ainda temos uma parte aqui que está escura. Ou seja, não está selecionada. Agora, vamos fazer um teste. Eu vou tirar a limitação de iluminância. Como eu tinha falado no início. Nada mudou. Mas observe agora que quando eu pegar e baixar a saturação. Ele vai selecionar ali as coisas que não estão tão iluminadas. Vamos agora tirar a visualização da máscara. Vamos agora fazer o efeito para deixar tudo preto e branco. Para isso, você vai pegar a saturação. Vai baixar completamente. Observe que nós baixamos a saturação do vestido e da boca. Mas o que nós queremos é justamente o contrário. Então, você vai clicar aqui nesta opção. Inverter máscara. Quando você fizer isso. Seu vermelho vai estar selecionado. E todo o resto vai estar preto e branco. E agora que já fizemos a primeira parte do efeito. Curtiu? Então, já deixe seu like. Nós vamos ter uma segunda parte com um efeito mais interessante ainda. Mas já apoie o vídeo. Já se inscreva no canal. E vamos continuar. Agora que nós temos uma seleção satisfatória neste daqui. Vamos fazer aquele efeito de transição entre colorido e preto e branco. Agora eu vou utilizar este vídeo. Vamos deletar o vídeo anterior. Vamos fazer o mesmo processo. Clica no FX. Seleciona corretor de cor Vegas secundário. Clica em adicionar. Ele vai aparecer aqui em cima. Clica em OK. E agora, em vez de usar esta interface. Nós vamos utilizar esta de cá. Para vocês verem que funciona da mesma forma. Nesta interface aqui. Nós vamos selecionar o intervalo de cor. Através deste conta gotas. Selecionamos o amarelo. Agora vamos clicar em mostrar a máscara. Está aqui a máscara. Agora nós temos aqui o controle de saturação, matiz e de luminância. Os mesmos controles que tínhamos anteriormente. Então vamos começar a aumentar e diminuir a luminância. Para ver a seleção. Agora que eu já tenho a seleção feita. Vamos fazer o mesmo efeito. Inverter a máscara. E agora, diminuir a saturação. Selecionamos somente o amarelo. Deixamos tudo em preto e branco. Só que agora nós precisamos animar isso. Pois, este efeito está em todo o vídeo. Todo o vídeo não é o que eu quero. Vamos precisar animar. Para animar, você vai ter que vir em parâmetros. O personalizado não serve. Dentro aqui dos parâmetros, você vai ver que do lado de cada opção tem um relógio. O que nós vamos fazer é pegar esta saturação e adicionar um quadro-chave. Quando você fizer isso, esta janela vai mudar. E vai aparecer aqui um quadro-chave. Então eu vou colocar aqui no meio deste vídeo. Vou adicionar um quadro-chave. E vou adicionar aqui um valor de 1.0. Ou seja, no meio do vídeo, ele já vai estar com a saturação de volta. Só que eu não quero que ele comece já no início do vídeo. Então eu vou pegar este quadro-chave aqui. Vou arrastar um pouco para a frente. E aqui eu estou dizendo que ele não tem saturação nenhuma. Deste ponto para este ponto. E deste ponto para este, eu vou aumentar a saturação. Se você não sabe como é que faz a animação, eu já fiz um vídeo mostrando como é que faz a animação dentro do Vegas. Esta animação é bem simples. É apenas um quadro-chave com 0% de saturação. E aqui com 100%. Vamos fechar. E agora vamos ver como é que ficou este efeito. Bem simples e fácil de fazer. Aguardo seus comentários e sugestões. Gostou do vídeo? Então apoie o canal. Se inscreva. Você pode também compartilhar o vídeo. Além disso, você pode tornar-se um membro do canal. Clique no botão Seja Membro. Veja nossos planos de membro. As suas vantagens. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho